Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. O programa de hoje é um programa que vai tratar de um assunto que há muito tempo eu vinha falando com o diretor para a gente poder trazer aqui, porque é extremamente importante, a doutrina social da igreja. Há muita gente que curiosamente nunca ouviu falar ou sabe muito pouco sobre doutrina social da igreja, que é muito importante, na verdade é uma disciplina até, diremos assim, obrigatória ou necessária para que um sacerdote possa concluir os seus estudos e mais ainda os leigos na atualidade deveriam conhecer a doutrina social da igreja. E nós estamos recebendo com muita honra e com muita alegria aqui, a quem a gente agradece, porque o tempo é curto e ele encontrou um tempo de vir aqui, é o doutor Nelson Ribeiro, que veio nesta noite aqui conosco para falar para a gente sobre doutrina social da igreja. Doutor Nelson, seja bem-vindo ao Janela Aberta, muito obrigado pela sua disponibilidade. É uma foto aqui à disposição, com muito prazer, falar de um assunto que eu tanto tenho um apreço tão grande, muito grande. Há muitos anos o senhor lida com a doutrina social da igreja, bem da verdade, né? Desde 1961. É, isso. Foi criado aqui no Brasil um curso de serviço social que veio dos Estados Unidos e a igreja que o trouxe. E a igreja exigiu que colocasse uma disciplina na doutrina social da igreja. E o Dom Alberto Ramos me pediu que ele lecionasse. Naquele tempo não havia bibliografia na doutrina social da igreja, né? Então eu consegui fazer duas coisas. Primeiro eu consegui que um sacerdote me indicasse um livro que tinha em português, inclusive, de um teólogo holandês, Van Gester, e eu... Ah, sim. Ele escreveu o livro, como ele deu, só para doutrina social da igreja, até aquela altura, né? Aham. Entendeu? No caso, era até os anos 50, mais ou menos. Quer dizer, ainda não tinha o Vaticano II, ainda não tinha tanta coisa. Nada disso. Era um pouco mais a... Atrás. Mais atrás, bem atrás. E o que não se quer dizer é que a igreja não possuísse uma doutrina social da igreja. Na realidade, essa situação, Teco, é o seguinte. O Papa Pio IX, ele foi um Papa, assim, muito problematizado, né? Ele, logo que assumiu, ele foi expulso de lá, foi para a Gaeta, e quando ele voltou, ele se deparou com o manifesto de Marx e Engels. Sim. Em 48, que é um manifesto que ele pregava a tomada do poder pela Revolução, o ateísmo militante, ateus existiam sempre, mas militante não, era partidário. O partido na Itália teria que ser sempre ateu. E também a Revolução. A Revolução seria necessária para derrubar o poder, porque a religião era o ópio do povo. E o Papa ficou muito constrangido com aquilo. Quando foi em 1954, ele proclamou o dogma da Imaculada Conceição. Mas o dogma da Conceição, já existia a devoção à Imaculada Conceição há muitos anos, é muito sério. Bom, então ele confirmou isso e tal, e quando foi em 1848, ela apareceu a Bernadette Subiru e o bispo, quando eu perguntava quem era ela, ele disse, eu sou a Imaculada Conceição. É verdade. Bom, e depois disso, o Papa ficou meio desnorteado com o que ele fazia, e ele tinha um horror ao modernismo. Modernismo, coisas modernas para aquilo. Ele publicou uma encícara chamada Quanta Cura, no qual tinha um anexo, os símbolos, o índice librorum proibitorum, o índice de livros proibidos. Livros proibidos, o índice de librorum proibitorum, é verdade. Que é um problema muito grave, porque os bifos não aceitaram isso, aí colocou um consílio. O consílio de Vaticano I, em 1970. Só durou durante cinco, seis meses e tal, eles tiveram que voltar porque surgiu a guerra entre a Alemanha e a França e tal, eles tiveram que voltar para as suas terras. E o consílio de Vaticano I nunca foi construído. Só o Vaticano II, já que deu a orientação total. O Vaticano I ficou mais aquela questão do Papa, da infalibilidade papal, foi aquilo que mais que eles conseguiram definir, mais seguramente, no Vaticano I. Bom, mas aí ele condenava tudo o que era modernismo. O modernismo, é verdade. Porque tinha o modernismo, tinha aquela associação ao que é moderno, daquela época era anti-católico, anti-cristão, tinha essa visão. É, tinham várias coisas assim, que eram contrárias à igreja, como por exemplo... Frontalmente. Conte, Augusto Conte era totalmente contrário, isso era bom. Mas, nem tudo que era moderno podia ser condenado. E aí veio o Papa Leão XIII. Famoso o Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII, eu comparo muito com o Papa João Paulo II, porque ele assumiu em 1878. E o Papa João Paulo II assumiu em 1978, um século depois. Um século depois. Então, ele morreu em 1902. E o Papa João Paulo II morreu em 1905. Em 2005. Em 2005. Bom, mas o Papa João Paulo III era um Papa muito diversificado, muito aberto. Ele escreveu sete encíquias sobre questão política, para você ter uma ideia do problema. E era uma figura fantástica mesmo. E ele resolveu fazer uma encíquia chamada Rerum Novara. Ah, Rerum Novara. Das coisas novas, né? Das coisas novas. É verdade. Então, ele pegou as coisas novas. E, na realidade, a encíquia, desde 60% da encíquia, é doutrinária. É verdade. A gente queria explicar, realmente, qual era a doutrina da igreja. Aí que surgiu o nome, doutrina social da igreja. Porque a gente fez dessa maneira. O senhor não acha que a Rerum Novara foi uma... Porque é uma encíclica que é muito conhecida, para quem estuda a doutrina social da igreja, um pouquinho de história da igreja. Que fala, justamente, disso, uma tentativa de dar uma resposta. De que das coisas novas que estão acontecendo, a igreja se posiciona dessa forma. Ela acredita nisso. É uma forma muito inteligente. A Rerum Novara, inclusive, teve há centésimos anos. Acho que fez a homenagem a essa Rerum Novara. Porque, na realidade, os papas... Ele escreveu a Rerum Novara em 1892. Isso. Muito bem. E eles, daí em diante, homenageavam o Papa, de João XIII, sempre de um adversário dela. Mas só foram homenagear em 1932. Quando saiu aqui, em 40º ano. Em 40º ano, né? E depois veio uma homenagem de Pio XII, numa rádio mensagem. Porque eles diziam que existia o rádio. Então, ele fez uma rádio mensagem sócia do dia de Pentecoste. Ele fez uma rádio mensagem sobre isso. E depois, nós tivemos a Mata-Aleta Magista, de 1923. Mata-Aleta Magista. E a Pátria em Terres. Pátria em Terres, isso. E depois veio a Popular no Progresso, do Papa Paulo VI. Paulo VI, a Popular no Progresso. E depois, o Papa Paulo VI fez mais uma encíclica. E depois, o Papa João Paulo II fez a Laborem Excesses. Entendeu? E a Centésimos Anos. A Centésimos Anos. Isso mesmo. E aí, depois, o Papa João Paulo II, que era uma pessoa muito organizada, ele resolveu fazer um compêndio. Um compêndio que tivesse tudo tensionado. Qual era o compêndio? Qual era o compêndio? Qual era o compêndio? Comeu uma comissão, entendeu? E essa comissão mandou o Jaú. Ele fez em 1994, 1995. E a Tassou foi entregar para ele em 2002, mais ou menos. E aprendeu para ele, já aprovou. Mas, esse compêndio, ao contrário do que o Papa queria, o Papa queria um compêndio. Quer dizer, ele queria uma coisa pequena. Uma coisa que o compêndio deu resumida. Mas, ele dizia que não tão resumida, que fosse excludente as coisas da Terceira da Lívia. Então, o livro saiu um documento fantástico. E teológico, profundamente teológico. Entendeu? Então, não pegou. Não pegou aquilo. Eu, por exemplo, você está vendo aqui, eu estou com um exemplar que está em espanhol. Mas, eu tenho um exemplar em português, porque eu vou traduzir para a CNBB. Bom, a CNBB traduziu, e eu tenho os dois, etc. E, lecionei, num curso que existia no Centro de Cultura da Ruação Cristã, eu dei o meu último curso para um grupo de alunos que queriam aprender a sessão da igreja. Eles aprenderam comigo, etc. E, muitos deles continuaram, estão por aí, rolando, entendeu? Às vezes eu encontro com um deles, é muito interessante isso. Agora, Dizão Nelson, para o nosso telespectador que está em casa, que eu falei que é algo tão importante, muitos até nem conhecem, o que é, resuma para nós, o que é doutrina social da igreja? Veja, a igreja tem uma doutrina religiosa. Certo. Tem uma teologia própria, entendeu? As várias coisas, assim, que são específicas da igreja. E a igreja tem, assim, na posição que ela se encontra, ela tem uma maneira de fazer essas apresentações, mas é muito clara. Porém, não é sistematizado essa parte social. Veja, naquele tempo, não havia horário de trabalho, não havia salário mínimo, não havia nada dessas coisas que regulamentasse a vida trabalhista. Então, veja, a atenção da igreja veio cobrir essa situação, mostrar que essa situação não era possível. Entendeu? E alguns diziam que era uma ensina comunista, etc. Mas, na verdade, é coisa de empregado, de patrão. O patrão pensava disso aí. Mas ele foi adulto, duro, para o ano 13, e foi em cima, como ele deu para cá, explicando para todo mundo o que era, etc. E não fez sozinho, mandou primeiro o jesuíta fazer, não gostou, mandou um outro jesuíta fazer, até que pegou e escreveu. Aí era o novário. Então, a doutrina social da igreja é o conjunto doutrinário que se tem sobre a questão social. O objeto da doutrina social é a questão social. É a questão social. A questão social. Então, a questão social é o objeto dela que a igreja vai se organizar sobre a questão social. Então, veja, é uma doutrina global para toda a igreja, de todo mundo. Então, veja, cabe ao bispo, em cada diocese, pensar nessa situação diante dos problemas que ele encontra lá à luz da doutrina social da igreja. O William Picasso precisa fazer um trabalho maior, inclusive colocar em âmbito pastoral, se for necessário. Ok. E o que havia, do ponto de vista histórico, antes da Herum Novarum, que foi uma encíclica de Leão, 13, ou seja, a Herum Novarum, antes desta encíclica, a gente pode falar que havia uma doutrina social da igreja ou havia o quê? Alguma coisa? O que correspondia a doutrina social da igreja antes da Herum Novarum, que é uma encíclica do século XIX? Veja o seguinte, existia muita gente, muito católico, que não concordava com aquilo que se fazia com os operários. Com o tratamento que os operários recebiam nas empresas, onde o regime de horário de trabalho. Então, muitos empresários, inclusive, católicos, não aceitavam isso. Então, a gente tem uma relação entre os ex, sacerdotes, e até que tinha um bicho alemão que era bicho de Mogúncia. E esse bicho que eu aprendi de setar, o Papa Leão Antônio chamou meu querido predecessor. Então, era a importância que ele dava para ter a sua sala da igreja. Ele enfrentou o problema que tinha lá, para acabar com aquele abuso que existia com os operários, e tudo tal, e, na realidade, ele tinha uma força muito grande. E o Papa Leão XIII tinha por ele um carinho enorme. Então, veja, existiam esses empresários, existiam sacerdotes, existiam líderes políticos que não concordavam com isso tudo e que formavam uma doutrina social da igreja. E ela foi se formando, se somando, se somando, até que Leão XIII, pá, colocou tudo na Réa Nova. E como foi a recepção da Réa Nova? Acho que foi em 892, Réa Nova. Olha, não foi assim muito boa, não. Teve gente que foi contra a circulatura, mas a palavra do Papa era sempre a palavra do Papa e os bispos aceitavam, não havia ninguém que se necessitasse contra. Tinha acabado o Vaticano I, que tinha acabado de ratificar a palavra do Papa, né? Exato. Então, não criou nenhum problema em princípio. Quando a gente não gostasse daquilo, eles estavam mas ficavam calados. Não criou problema para o Papa. O Papa não teve dificuldade de fazer isso. A gente tinha uma liderança enorme sobre a igreja. Uma enorme liderança de 113. 113. 113. É verdade. Muito grande. Ele fez várias encíclias, vários documentos sobre ciência política e também fez alguns documentos sobre a questão moral, sobre a questão que existiu nas certas situações que eram consideradas heréticas e que ele foi para não caracterizar como uma heresia, ele vinha sempre aqui. Ele dirigiu uma encíclica para um pessoal aqui do México. O México estava aqui e ele chamou a atenção deles lentamente, suavemente e tal. E também umas pessoas que estavam na Europa e ele foi chamando a atenção para não criar problemas maiores. Ele foi chamando a atenção e conseguiu reunir o rebanho todo e todo. a gente pode dizer que o marco da primeira encíclica famosa, que realmente tem um cúnio social é a Heron Novaro. A Heron Novaro. A Heron Novaro é considerada a carta magra da doutrina social da igreja. A carta magra da doutrina social da igreja. E como é que foi o movimento eclesial pós-Heron Novaro? Quais foram os benefícios que a Heron Novaro trouxe para a igreja? Mas o senhor responde daqui a pouquinho depois do nosso apoio cultural. tá bom? A gente vai agora fazer um pequeno apoio se eu penso um pouco nessa e faz já o que? Mais de 100 anos, 130 anos não estamos tão longe para a igreja se pronunciar sobre as questões sociais de uma forma muito objetiva, muito contundente. Quais foram esses benefícios? A gente volta daqui a pouquinho depois do apoio cultural para ouvir do doutor Nelson esta resposta dele. Tá bom? Não sai daí. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa uma janela aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, recebendo o doutor Nelson Ribeiro. Posso dizer o famoso doutor Nelson Ribeiro, né? Ele foi nada mais, nada menos do que secretário de Estado, foi ministro da reforma agrária em 85, 86, na época do governo Sarney. Já trabalhou muito, por indicação da igreja, inclusive, parece-me, né? Ele teve sempre essa ligação muito forte com a igreja e é um especialista, um apaixonado pela doutrina social da igreja. Perguntei a ele, no bloco anterior, quais as repercussões na igreja e no mundo pós a publicação da encíclica Herum Novar, uma encíclica, foi a primeira encíclica, a encíclica Mater, que é a encíclica Mãe sobre a doutrina social da igreja, promulgada pelo Papa Leão XIII em meio ao advento da assim chamada modernidade. Herum Novaro significa das coisas novas, ou seja, das coisas novas que estão acontecendo, nós temos a dizer o quê? Então, foi uma encíclica que caiu dentro do seio eclesiológico, trazendo muitas novidades e a gente quer saber as repercussões pós Herum Novaro. Olha, as repercussões, de um modo geral, foram muito boas, excelentes. Aliás, o Papa foi muito elogiado por vários chefes de Estado, várias pessoas, aquilo, pelo documento que ele havia apresentado. Mas, a igreja recebeu isso e tal, e começou a estudar dentro da sociedade igreja, mas nem todos. A igreja chegou a colocar um documento que seria obrigatório para os seminaristas estudarem o Tensão da Igreja. Só que esse documento é um documento que deu todos os conceitos, é um livro, praticamente. mas, que eu saiba, os seminários não absorveram isso. quando fui, em 2000, não, é verdade, 2000, mais ou menos, eu fui convidado para dar um curso aqui do Tensão da Igreja e dei o curso aqui, e tal, porque eu já vinha pregando o Tensão da Igreja desde 1961, entendeu? Quando o Dom Alberto me passou dessa situação. A repressão da igreja foi, assim, muito pelo meio operário, pelo meio operário. Existia um sacerdote na Belga, na Bélgica, que ele criou lá uma oração, uma entidade, entendeu? Sobre a questão operária, lembra? A Liga Operária Católica, ou Juventude Operária Católica, ou seja, e ele, isso aí, o Papa Pio XI ficou muito entusiasmado com aquilo e aprovou aquilo. Aprovou aquilo e já tinha escrito em 2005, em 1922, que já dava um rumo a respeito disso. Quando fez isso da Bélgica, ele aprovou imediatamente e aquilo ficou obrigatório quando eu tenho a sua religião. Continuação da obra de Obama. Mas aí, em 1931, Pio XI lança o 40º ano e depois vem a Parazesíquia e isso até os 100º anos que vão fazendo de 10 em 10 anos e daí em diante. Porque foi de 92 para 32 tinha havido 40 anos, por isso chamava-se 40 anos. 40 anos, é verdade. Então, a repercussão foi boa. De um modo geral você pode dizer que foi boa. Mas ela não foi absorvida, no meu entender, por toda a igreja, normalmente, com alguma coisa. Então, por exemplo, o fato de que tem esse documento para os seminaristas e os seminaristas não receberem essa educação, essa formação, então, isso é muito complicado. Porque isso, o responsável disso são os bichos, que não exigem dos seus seminários o estudo disso. Então, na realidade, é necessário que os bichos exijam isso, que exijam isso, que exijam isso. E não, se ele for, eu contemplo aqui, fui convidado, porque estava lecionando lá um padre, que estava lecionando teologia moral, teologia moral social. Isso não é doutrina social da igreja. porque a doutrina é um corpus doutrinário. Certo. Outra nem uma teologia, uma teologia específica. No caso, ela vem com a teologia sistemática, etc., vem até a teologia de moral e a teologia de moral social. Mas, não são necessariamente as mesmas coisas. Podem conversar, mas não é a mesma coisa. Agora, a doutrina, não. É um corpo doutrinário, entendeu? Vamos com várias coisas, a doutrina. que pensa sobre um determinado problema. Um determinado problema. Então, veja, normalmente, a CNBB, os bispos, eles podem acrescentar coisas da doutrina aqui na sua diocese. Desde o Vaticano II, quando foi criada a figura da igreja particular, o bispo tem o direito de ir lá e dizer algumas coisas do programa que não deve ser feito, etc., ele pode fazer isso. É a figura que já foi muito afetada pela igreja particular. E quais são os conceitos fundamentais, os princípios fundamentais da doutrina social da igreja? Olha, em primeiro lugar era o justo salário, né? O justo salário, que foi uma meta muito grande, a busca do justo salário. O que era o justo salário? As condições políticas que existiam naquela época eram muito difíceis de encontrar o justo salário. Não existia salarminho, não existia, como eu falei, não existia horário de trabalho, não existia, essas coisas todas, normas que nós temos hoje, não existiam. Então, essas situações, todas foram, a igreja preconizou que fossem, sempre, orientadas corretamente, fossem determinadas e que a igreja lutasse sempre pelo chamado justo salário. Mas esse justo salário, hoje, como eu digo, eu vou dizer para você, na realidade, ele é orientado muito pelo bispo na igreja particular. E, depois da era o novário, quais foram as encíclicas que apareceram, principalmente? Olha, veio a 41 ano, veio a Rádio Mensagem de Bedecoste, de Pio XII, veio a Mata Littimagista, de Pio, de João XXIII, também parece que apareceu como um expoente sobre essas questões. Ele vivia aquela questão do Pio, a Mata Littimagista é belíssima. A Paxa em Terras, que é sobre a Paxa na Terra, também é do Ocensão da Igreja, porque é sobre a Paxa. Depois veio a encíclica do Papa João Paulo II, João Paulo VI, que foi a Popular um Progresso, que é uma orientação sobre o desenvolvimento dos povos. o que é o desenvolvimento dos povos, envolvia tudo isso, era uma coisa da doutrina social da Igreja. E o Vaticano II absorveu todas essas encíclicas, essas logicamente, Paulo VI não, porque veio depois, mas essa Pátia em Terres, Materet Magistra, 40 anos, e a famosa Heron Novaro, foram todas absorvidas pelo Vaticano II? Foi, foram todas absorvidas. Lumen Gentium, a gente vê Gaudium et Spesce, por exemplo, na Gaudium et Spesce você vê coisas maravilhosas. E já tu vai ficar no segundo a Gaudium et Spesce, e o documento tem lá, que é só tu doutrina social da Igreja, também essencial da Gaudium et Spesce, que é a apostólica atuosa. Apostólica actuositata. Então, veja, é o papel do Leico, esse trabalho, e o Papa João Paulo II escreveu a Labor in Excess, que ele não publicou em maio, porque ele foi atirado, ele foi atirado em 92, e não teve condições. E a DIO foi publicada em novembro, em 10 de setembro, publicada em setembro, já quando estava a condição de terminar a Enxiga, Labor in Excess. Depois, quando comprou 100 anos da Rera Novara, ele publicou centésimos anos. Centésimos anos. E aí, depois, ele mandou fazer um compêndio. É verdade. Um compêndio, um resumo, uma sugestão da orientação da Igreja, para que todo mundo entendesse o que era a orientação da Igreja. Esse livro é um livro fantástico, ele tem assim, na realidade, fica um livro muito importante, que é um livro de teologia, entendeu, da orientação da Igreja. O senhor trouxe aqui o livro em espanhol, ou seja, o livro que a gente vai agora mostrar. Tem em português, eu tenho em português, mas a gente mostra em espanhol para despertar a curiosidade do nosso telespectador, que todo mundo precisa ler um pouquinho sobre o compêndio da doutrina social da Igreja. Está escrito em espanhol, mas acredito que você entrando hoje na internet, em qualquer loja, também livrarias católicas, você vai conseguir encontrar este livro. Mas, assim, no cômputo geral, a gente vê que na doutrina social da Igreja há vários pontos, por exemplo, dignidade da pessoa humana, o bem comum, destinação universal dos bens, solidariedade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso para nós, desses princípios importantes da doutrina social. que, na realidade, nós temos o bem comum, porque o bem comum é a preocupação que nós temos com aquilo que é comum a todos os povos. Todos os povos devem ter, mais ou menos, mas todos devem ter. É o bem comum. Depois, você tem, compreendeu, o princípio da solidariedade. Nós somos responsáveis por aqueles que estão ao nosso lado, por aqueles, até chegar ao mundo inteiro. Nós podemos estar vendo a Coreia criando problema para o mundo inteiro, na realidade da Coreia do Norte, e isso aí oferece o princípio da solidariedade. Na verdade, nós somos solidários com todo o mundo inteiro. O convênio, o acordo que existe entre a Rússia e os Estados Unidos é um convênio que defende cada um deles da explosão de homens atômicas. Mas, ao mesmo tempo, mostra que existe uma solidariedade entre eles, de alguma maneira, para não fazer uma loucura dessas, que seria um trágico para a humanidade inteira. e o princípio da subsidiariedade. Na realidade, a subsidiariedade de respeito ao fato de que a Igreja é o subsídio que não pode ser excluído. Tudo que a Igreja diz faz parte, ela permeia todas as situações humanas que existem aí. Aliás, o Paulo VI dizia que a paz é o desenvolvimento dos povos. Paz e o desenvolvimento dos povos. Então, veja, a paz está necessariamente condicionada ao desenvolvimento dos povos. Não há paz se os povos não se desenvolvem. A paz não pode existir porque as pessoas não estão estagnadas. Elas estão sempre passando um para cima do outro, entendeu? e não. Nós temos que procurar essa situação. Quer dizer, doutor Nelson, que a doutrina social da Igreja durante todos esses anos tem mostrado que a preocupação da Igreja é com a figura do homem, o homem que é criatura de Deus, esse homem que tem que viver em sociedade, esse homem que não foi criado para a miséria, para ser explorado, para ser pisado, para morrer de fome, para ser jogado para a esquerda, ou seja, enfim, a lógica da doutrina é uma lógica teológica muito forte, muito bíblica. Eu lhe faço essa pergunta porque, esse comentário aliás, porque eu escuto muitas pessoas dizendo para mim assim, ah, mas a Igreja não tem nada a ver com essa questão do social, a Igreja que se mete com isso, não dá muito certo, a Igreja tem que, as pessoas têm que se preocupar com rezar, padre, freira, bispo, não tem nada que se meter com isso. A gente escuta isso apesar de estarmos já no século XXI. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, o senhor, a sua história, sobre o que o senhor parece que teve uma época também na Rússia, havendo alguma coisa assim, não é isso? É, eu estava dizendo para você que quando eu fui à Rússia em 67, nós estávamos em período de Guerra Fria, entendeu? Então, o embaixador me chamou a atenção de que nós só podíamos ir a uma missa, porque eu poderia ir a missa lá, uma vez que os uniatas, não sabiam nem onde era, acunhadas, eram os católicos. Ah, sim. Então, veja, não sabia onde era. Então, o que? Eu só pude acompanhar o secretário da embaixada. Bom, aí, tem um setembro, o que a gente chamou a atenção lá dentro, está cheio de espiões. bom, e a gente não podia, por exemplo, cruzar o braço. Isso era da própria igreja ortodoxa, você estava se fechando para o nosso show. Então, você podia espontaneamente, sem maldade nenhuma, até cruzar o braço, entendeu? O que seria logo identificado como uma pessoa estranha, entendeu? aí eu comecei a verificar várias coisas que eles exigiam, os ortodoxos que eles exigiam, e eu, é que a missa deles é muito longa, 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 longa. É uma missa que leva duas horas, beleza? Porque é uma liturgia oriental muito forte, e tal. Mas, eles, de um modo geral, a gente iria por lá, e poderia ficar, participar da missa, desde que estivesse dentro do tempo. Fora do tempo, não poderia existir. Ah, não podia existir. Não podia, nada, nada, nada disso. Os ortodoxos funcionam diferente. Existia um padre que escreveu um livro sobre a vida de Cristo, e que, ele, era um homem santo, homem santo, e tal, e ele morava a 150 quilômetros de Moscou, e ele vinha de lá, num carrinhozinho dele, às sete horas da noite. E ele se reunia nas casas, ele se reunia com, um dia com os católicos, outro dia com os ortodoxos, outro dia com os judeus, outro dia com os protestantes, ele se reunia com todo mundo. Era um grande teólogo. Ele escreveu um livro sobre a vida de Cristo, que é uma pesquisa, assim, fantástica, que a Igreja Católica publicou aqui. Entendeu o que? Bom, e ele era uma figura de um homem santo, isso e tal, dedicado, e ele brigou, quando foi já, em plena, em plena, perestroika, em plena, ele foi assassinado com um machado na cabeça, e mataram ele. Ele é um mártir, com ele isso tudo. Ele se correspondia com várias pessoas do acidente, que queriam muito bem a ele, e tal, mas ele foi acabando de ser assassinado, porque ele certamente sabia o que ele fazia essas reuniões, que eram absolutamente proibidas, porque o Estado estava fora do tempo. Do tempo, e ninguém pôs essas reuniões, poderiam ser reuniões para a Revolução, os russos entendiam assim. Então, veja, na realidade, essas repercussões, entendeu, aquilo, é repercutivo de maneira diferente em vários lugares. Na França, na Itália, evidentemente, na Espanha, no país de Portugal, e aqui no Brasil, toda a América Latina, é repercutivo de uma maneira um pouco diferente. Ao contrário, na realidade, nós passamos a receber a Atenção Social da Igreja com muito carinho, muito apreço, embora não tivéssemos divulgado a Atenção Social da Igreja adequadamente. Então, você vê o seguinte, durante muitos anos, muitos anos, e acho que até hoje, a única pessoa que licitou a Atenção Social da Igreja sou eu. Eu não consigo um padre para licionar a Atenção Social da Igreja. Ele teve que estudar bastante, eu tenho vários roteiros, que eu dava para os meus alunos, com a biografia também, para eles poderem acompanhar, porque é muito material, muito material a Atenção Social da Igreja. Você vai falar de bem comum, tem uma coisa tremenda com a Atenção Social da Igreja, de bem comum, que vem deste Santo Mar de Aquino. Então, cada uma dessas coisas, de cada um, mas aqui, por exemplo, em Belém, não tem, e em outras dioceses, eu não conheço o que existe. Essa preocupação com a Atenção Social da Igreja. Então, na verdade, isso mostra que devemos nos preocupar com a questão social. Hoje, o cristão tem que se preocupar com isso também. Exato. E, ao mesmo tempo, na realidade, a Igreja ficou se pronunciando, sempre, sobre questões sociais que surgiram na sua frente, como hoje, por exemplo. De repente, a CNBB faz um pronunciamento, um bispo faz um pronunciamento, sobre uma questão que está aqui, vamos supor, vamos falar sobre aborto, ou qualquer coisa, a Igreja vai em frente e coloca todo o problema. Então, veja, as questões sociais que vão surgindo, à medida disso, a Igreja vai se pronunciando e manifestando a sua posição. E como é que o senhor vê hoje a Doutrina Social da Igreja aqui na nossa região, na América Latina, aqui na nossa região Amazônica, que desafios o senhor acha que nós temos em relação à Doutrina Social da Igreja? Mas, daqui a pouco, no próximo bloco, o senhor responde a essa pergunta, tá bom? E a gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje recebendo o ex-ministro doutor Nelson Ribeiro, que é um especialista em Doutrina Social da Igreja, que está justamente nos ensinando sobre a Doutrina Social da Igreja, um tema muito interessante. Com certeza, teremos que fazer um outro programa, porque este é muito pequeno, para a gente abordar os assuntos que a gente quer abordar. E aí, eu no bloco anterior perguntava ao doutor Nelson, como é que ele vê hoje o que a Doutrina Social da Igreja traz para a América Latina, para a nossa região aqui amazônica, que perspectivas a gente pode tirar da Doutrina Social da Igreja para enfrentar os problemas mais nossos aqui? Veja, Thelmo, nós temos aqui, tem um instituto aqui vinculado da Igreja, a nossa diocese, que é o IDHI. O IDHI. IDHI. Certo. É o Instituto de Desenvolvimento Humano Integral. Na realidade, se confundiu depois com o Índice de Desenvolvimento Humano Integral, infantil, aliás. Então, se confundiu um pouco, mas nós temos aqui e funcionamos com isso, e eles atuam nas igrejas, no subúrbio, no combate à pobreza. combate à pobreza. O trabalho de Deus é esse, eles conseguem recursos do SESC, do SENAC, do SESI, etc., para combater a pobreza. Então, eles vão com cada vigário e os vigários vão indicando para eles as famílias pobres, etc., e eles vão fazendo um trabalho sobre eles. Isso é um trabalho de Doutrina Social da Igreja, de alguma forma. Não precisa ter o nome de Doutrina Social da Igreja para ser um trabalho de Doutrina Social da Igreja. Na realidade, esse trabalho é muito importante aqui, entendeu aquilo. E, na América Latina, como um todo, na realidade, a gente não encontra trabalhos assim, especificamente de combate à pobreza. Já houve pessoas que quiseram copiar o IDG aí, que foi fundado por mim, por um amigo meu que faleceu, e eles não conseguiram, não conseguem muita coisa por aqui, não conseguem fazer lá alguma coisa. Isso é sempre contra a questão do párago. O párago não pode fazer sozinho, mal dá conta das coisas religiosas. Com a falta de paz aqui na Amazônia, é muito complicado isso, para se fazer isso aí. Mas isso aí é um trabalho que tem que mandar preparar os leitos. Quando deu o curso aqui no Centro de Cultura de São Cristiano, as dioceses da Amazônia todas mandaram gente para o curso da doutrina social da igreja. Na verdade, é preciso que as pessoas que trabalhem com doutrina social da igreja conheçam o que é doutrina social da igreja, até também para evitar com que, que talvez a crítica que no bloco anterior eu havia salientado ao senhor, é porque às vezes quando você não conhece muito o que a igreja diz, facilmente se entram pensamentos de partido político, político partidário. E aí, essa infiltração ocorre porque talvez aquele líder é fraco no conhecimento doutrinário da doutrina social da igreja. Está certo esse raciocínio? Está certo, está certo. Inclusive, o contínuo Vaticano II que escreveu A Gáudia de Espeche. A Gáudia de Espeche. Então, na realidade, é a doutrina social da igreja compilada até lá. Até lá. Então, existem alguns livros só sobre a Gáudia de Espeche. O estudo completo da Gáudia de Espeche, um volume assim, eu mandei buscar na Espanha e obtive vários exemplares. Já em português? Não, em espanhol. Em espanhol. Eu mandei buscar lá e eu tenho esses livros todos. Mas aí, como a gente não é procurado, a gente não tem muito o que fazer. Entendeu? Sobre isso. Na realidade, não existe uma preocupação de dar a presença da igreja, convocar os leigos, porque no caso, você tem que procurar certas lideranças leigas para dar a outra licença da igreja para eles. Então, você vai lá, dá uma noção, dá a bibliografia para eles e eles se viram depois. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Não precisa dar um curso integral como eu dei aqui para o Centro de Cultura da Falação Cristã, que era um curso mais amplo, mas é um curso rápido, uma curso que dê um perfil daquilo tudo e a bibliografia, e mandar o cara estudar, compreendeu? Porque se ele se interessar por isso, ele vai verificar a imensa responsabilidade dele. A responsabilidade como pastor, como leigo. Porque o leigo, se compreende, de acordo com a Luma Engêncio, ele participa do mundo de régio, do mundo sacerdotal e do mundo profético. É verdade. Então, ele participa do mundo de régio quando eu sou assessor aqui do Churacebis. Participo do mundo de sacerdotagem quando eu vou à missa. Participo do mundo de profético quando eu ensino qualquer coisa a respeito dessa situação. Então, nós temos que participar dessas três coisas. É necessariamente aquilo. Claro que o mundo de régio não é muito fácil participar, não ser através do sacerdote, ajudando o sacerdote, as coisas que acontecem lá. E as pessoas vão se aproximando com a Deus mais do sacerdote. Inclusive, o senhor trouxe agora a Luma Engêncio, que traz esse protagonismo até dos leigos, um pouco, para tirar aquela visão do leigo, apenas o espectador da Santa Missa. Na verdade, o leigo é aquele que vive no mundo e que faz com que um leigo cristão, católico, conhecedor da sua doutrina, da doutrina social, faz muito bem, doutor Nelson, a sociedade. Na verdade, é uma responsabilidade muito grande. A Luma Engêncio, inclusive, coloca até o capítulo dos leigos na frente, até dos outros. É porque acontece, a igreja, antes do Evangelho de Canto II, ela tinha uma estrutura vertical. Vertical, piramidal. piramidal. Então, eu vinha de lá o Papa, os bispos, até chegar nos leigos. E leigo, era aquele que era leigo no assunto, não entendia nada de nada. É o ignorante do assunto. Inclusive, hoje o jargão popular fala isso, eu sou leigo em medicina, eu não entendo nada de medicina. Então, veja, seguinte, aí passou a ser a igreja horizontal. Então, na realidade, eu estou aqui, o Papa está aqui, o Papa está aqui, entendeu? É a igreja horizontal. A igreja horizontal que permite entender que nós somos povo de Deus. O povo de Deus é comprado pela igreja hierárquica e todos os leigos que existem, que participam de tudo isso aí. Então, a igreja horizontal é o povo de Deus. O conceito médical, substituir esse conceito, entendeu? Acabou com essa história de leigo, não entendia nada, mas, porque nós somos membros do povo de Deus e estamos vinculados diretamente a isso. Acompanhamos a eleição de um Papa, ficamos ansiosos quando vem um novo arcebispo, quando vem um novo arcebispo, auxiliar, nós ficamos muito ansiosos acompanhando isso. Não só nós, que temos uma certa cultura, mas também o povo humilde quer saber tudo isso. O Papa Francisco, por exemplo, foi uma expectativa enorme com ele aqui. No mundo todo. No mundo todo. É verdade. Mas essa questão da doutrina social que eu estava falando é que um leigo preparado faz um bem muito grande. Não é verdade? É sim, faz sim. Quando aqui era a sua rádio, eu dava um curso no doutrina social da igreja às oito horas da manhã. Me lembra? Na Rádio Nazaré. Na Rádio Nazaré. Na Rádio Nazaré. Eu fazia isso aí e eu me lembro que tinha uma aceitação muito grande o pessoal que saia de casa e que ligava o rádio e me via falando. Aí eles aprendiam muita coisa. Quando acabou, eles ficaram muito aborrecidos. Muita gente chamou atenção daqui porque acabou. Isso é uma coisa que está vendo a televisão agora. É bom fazer agora um programa sobre a doutrina social da igreja. Um programa de televisão. Exato. E nos cursos que o senhor ministra a frequência é mais de sacerdotes ou de leigos ou é de leigos? É de leigos. É de leigos. Os sacerdotes não fazem isso. Alguns vão falar, ficam sentados, saem de... Observam. Observam, etc. Mas não frequentam, não. O senhor acha que a doutrina... Vou fazer uma pergunta que não está no nosso roteiro. mas me veio agora. O senhor acha que a doutrina social causa um certo medo em algumas pessoas? Quando a gente fala doutrina social da igreja... Ih, vai mexer com o comunismo, vai mexer com não sei o quê. Será que a falta de conhecimento faz com que as pessoas não queiram se aprofundar? Ou é uma matéria difícil mesmo? Na sua opinião, o que causa um obstáculo ao não aprofundamento, como o senhor falou, na doutrina social da igreja? Nós devemos entender isso aí é causado por uma situação em que as pessoas acham que, embora importante, não é o mais importante para eles. Você comecei nos nossos católicos, os nossos católicos vão à missa aos domingos. Quando vão? Então, eles não têm um interesse nisso. Então, vai mais mulheres do que homens, etc. Entendeu? É complicado isso aí. E na realidade, a pessoa, por exemplo, você tem a figura do terço dos homens, que é para melhorar a figura do terço, etc. E o que eu rezo sempre com a minha esposa, etc. Nós estamos sempre juntos aí, rezamos vários terços, etc. No caso, na realidade, eles acham que aquilo é uma coisa secundária. Uma coisa secundária que não é obrigado, não tem por que se meter nisso. Ou, não conhece bibliografia, esse é o problema. Esse compende, por exemplo, ninguém compra. Ninguém compra. Fica nas livrarias? Fica nas livrarias. Eu acho que até as livrarias católicas já não tem mais isso. Porque não tem saída. Não tem saída. Não aparece gente lá. Na realidade, em português, tem isso traduzido para ser de bebê. Muito bom, muito bem feito. Então, o senhor acha que é muito mais uma postura de não convicção de que seja uma prioridade de estudar. Isso pode deixar para mais quem tem vontade, mas um católico não precisa conhecer muito sobre a doutrina social da igreja. O senhor acha que é um pouco isso? É um pouco isso, exatamente. E que não é verdade. O católico deveria conhecer a doutrina social da igreja até para poder responder. porque ele, o católico, ele alonga manos da igreja no mundo. Exato, exato. O católico se santifica não é em outro lugar, se santifica no mundo. No mundo. No mundo, lá onde ele está. Ele vai aonde a igreja não pode ir. Onde a igreja, com a instituição, não pode chegar. E se ele vai até lá, é porque a igreja foi com ele. A igreja vai com ele até onde ele está para poder fazer isso. O senhor foi ministro da reforma agrária na época do presidente Sarney. No que a doutrina social da igreja lhe ajudou naquele momento ali? É tão, tão conflituoso, porque era uma época difícil, uma época 85, 86, pouco tempo, a ditadura terminado, movimentos de revolução, o teologia da liberdade, enfim. No que que a doutrina social da igreja foi para o senhor um apoio, uma luz? no seu caminho. Olha, o presidente Tancredo Neves quando me convidou, ele me disse, Nelson, a reforma agrária é uma questão de apostolado. O Tancredo Neves. Exato. Se você vai percorrer esse país inteiro fazendo apostolado para pregar o que é compreender a reforma agrária. A reforma agrária é uma coisa que se insere na doutrina social da igreja. Muito bem. A gente tinha feito um prefácio para um livro de um amigo meu, que é um livro de história da reforma agrária, um prefácio que ele mostrava a cultura da enorme reforma agrária. Conhecia profundamente a reforma agrária de doutrina que é doutrina. Quando ele morreu, o Sarney assumiu definitivamente, e eu fiquei lá, mas aí eu fui muito ameaçado de morte. O senhor foi ameaçado de morte? Muito, muito ameaçado de morte. Por que, doutor? Olha, na realidade, eles tinham uma... Eu era uma pessoa que estava ali para acabar com a propriedade. Com a propriedade. Eu mostrava para eles que não. Nós tínhamos que ver só com o latifúndio. O latifúndio que era um direito que eles não tinham para existir. Que ninguém me mostrasse qual era a terra que eu tinha se apropriado que não fosse um latifúndio. Eu cortava bem aqui porque aqui não era latifúndio. Era isso que eu ia fazer. Latifúndio somente fazia isso. Mas eles tinham muitas ameaças para mim. Uma vez eu fui a Mato Grosso do Sul e lá é uma terra de latifúndios terríveis. Eles tinham um ódio mortal de mim. Então o Sandal fez um discurso que veio de São Paulo um discurso e fez várias questões para mim. E uma senhora que estava na minha frente mas ela tinha um ódio de mim que era uma coisa terrível. Ah, sim. Mas ela mostrava de lá e papapá. Estava indignada. Estava indignada. E eu peguei e respondi as questões desde lá todas e agradecia as questões. E eu disse agora quanto a senhora por que a senhora me odeia tanto? A senhora demonstra um ódio terrível a mim. Que difícil. Por que a senhora tem esse ódio? Eu já desapropiei alguma coisa da senhora? Eu já desapropiei alguma propriedade que a senhora tenha com o Pedro que ela ficou olhando assim. Eu nunca fiz nada com a senhora. Nem com o familiar cedo, nem com ninguém porque eu não desapropiei terras que eu perdi que estejam ocupadas normalmente, desenvolvidas normalmente. Aí ela ficou calada. um mal-estar muito grande. Depois eu recebi os brasiguaios. Eram brasileiros que vinham do Uruguai e eles atravessaram, eles vinham do Rio Grande do Sul, foram para Santa Catarina, Santa Catarina para Paraná, Paraná-São Paulo, então atravessaram para o Paraguai. E aí quando veio a reforma agrária, eles voltaram. Eram 1.250 famílias. Famílias. E eles vieram para o Mundo Novo, no sul do Bato Grosso do Sul. E eles atravessaram e colocaram lá e ficaram espalhando uns panos assim, pedindo recursos. Eu mandei dar comida para eles, mandei os centrais. Eu fui lá recebê-los. Aí fizeram auditório para mim lá e uma senhora de repente disse para mim, senhor ministro, como ela colocava para mim, nós estávamos lá no Paraguai comendo milho. Nós só podíamos comer milho que os nossos amigos brasileiros que estão lá nos davam para comer. Não tinham o que comer. Então, aí nós íamos falar nessa tarde de reforma agrária. Nós queríamos saber, senhor ministro, qual é o pedaço deste Brasil que nós podemos viver porque nós somos brasileiros. aí eu fiz um pronunciamento para ela, que eu ia resolver para ela, para ser tranquilo. Aí depois eu encontrei uma terra de 18 mil quilômetros quadrados no centro de Mato Grosso do Sul e desafio. Deu um rolo do tamanho de um bonde, do Aquiles e tal. O Sarney ficou com medo, e tal. Nelson, vamos lá. E eles davam notas, entendeu, nas revistas, e tal, nos jornais, outros jornais grandes, que eu encontrei contra mim. ninguém tinha um ódio mortal de mim. Mas eu mandei que eles se ocupassem a terra e que fossem colocados em pontos estratégicos, que ninguém fosse expulsado de lá. Eles estavam servindo. E aí eu consegui lá. O cara que era da reforma agrária, representava a reforma agrária lá, o técnico, da divisão lá, de Mato Grosso do Sul, foi aluno de Dom Zico. Entendeu? Ele era muito amigo de Dom Zico. E aí ele pegou, eu escrevia para o Dom Zico, e tal de lá. E eles sempre me convidaram para ir lá receber um prêmio, uma homenagem que eles pegam para mim. Mas eu nunca fui. Depois eu me aborreci muito, quando fui assassinado o padre Josimo. Padre Josimo, sim. E eu acompanhei, o padre Josimo esteve comigo uns cinco dias antes de ser assassinado, mas não me disse nada. E eu não sabia de nada. Então ele foi lá despachar comigo várias coisas daquela região. Aí voltou para lá, reuniu as pessoas, os seus paroquianos, e deu um testamento espiritual. Testamento belíssimo. E a mãe dele, que era uma mulher muito humilde, entregou a mãe dele para que todos eles pudessem da mãe dele, porque ele ia morrer. Já imaginava que ele ia morrer. Ele já estava sendo perseguido. E quando foi, recebeu um telegrama, ele tinha sido assassinado quando subiu a escada da diocese de Imperatriz. A gente precisa marcar um outro programa para a gente falar da sua experiência, sobre essa questão da dificuldade que é colocar a doutrina social da igreja em prática. Quer dizer, não só conhecê-la enquanto doutrina, que é muito importante, mas que todos nós tenhamos a ousadia de colocá-la em prática quando for necessário, quando a gente tiver essa possibilidade. Muito bem. Ministro Doutor Nelson, ministro, posso continuar chamando assim, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Já acabou. Falei para o senhor que ia ser tão rápido. Infelizmente, já acabou. 30 segundos para as suas considerações finais, por gentileza. É, na realidade, é um prazer muito grande estar aqui, porque eu volto aqui à Fundação falando disso. Eu falava nisso quando eu era somente a rádio. E agora que a televisão, para mim, ter uma janela aberta para poder falar nisso, é muito importante fazer presente. Eu fico muito alegre. Se o senhor quiser deixar algum telefone para alguém entrar em contato com o senhor, o senhor fique à vontade. É, meus telefones são, eu vou dar o celular 9989 9982. 9989 9982. 91, que é o DDD Belém. Então, se alguém quiser convidar o ex-ministro para uma palestra, para uma conferência, fique à vontade. Agradeço ao senhor mais uma vez, muito obrigado. Tá bom? E agradeço a você que nos acompanhou no programa de hoje até o próximo programa Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau.